Olá, tudo bom? Meu nome é Jarderson Kelton Eu fiz o curso de técnico em enfermagem, né? Você tava trabalhando como técnico? Não, nunca atuei como técnico Só fiz os estágios mesmo Porque tá mais ou menos com dois meses Que eu saí da empresa onde eu tinha quase dez anos, né? De um supermercado Aí eu resolvi ficar agora somente no consultório Entendi Conta como é que foi um pouquinho essa transição Assim, você tava no emprego fixo Decidiu montar o seu consultório logo em seguida E daí atender lá Como é que foi essa transição? Ó, tá com três anos mais ou menos que eu atendo Então eu sempre atendia domicílio Eu estava na empresa Só que daí eu tinha um horário vago, né? Porque lá eu fazia seis horas por dia Então nesse horário vago depois Eu atendia com aurículo tanto a domicílio Quanto no consultório Legal Então não tinha mais tempo pra enfermagem Entendi Você entende? Porque assim, eu vi assim Se com a aurícula eu consigo trabalhar três horas E fazer, digamos, que a metade do meu salário Eu falei, não tem porquê eu ficar aqui Ou eu ir pra área da enfermagem Entende? Certo Até porque a enfermagem você teria que ir pro hospital, né? Isso Isso mesmo E ganharia bem menos também, né? Ganharia bem menos Então eu acabei pedindo pra sair da empresa Pedir pra sair da empresa Eles me mandaram agora final de dezembro Aí foi quando eu comecei agora só no consultório Só trabalhando em cima disso Divulgação Estudando O Jarderson, mas assim Você botou um limite pra você? Você botou um valor? Alguma coisa assim Quando eu chegar em tanto Porque é uma decisão Você tá largando o teu fixo Garantidinho Como é que você deu esse passo? Eu coloquei como meta Chegar mais ou menos o valor do salário Que eu tinha lá, né? Porque eu tinha muito medo de sair Não ter como pagar o aluguel Pagar as contas Porque lá era fixo, né? Então querendo ou não Todo mês eu tinha ali E quanto que você tava ganhando lá? Você pode compartilhar? Opa! 2,100 mais ou menos Lá você ganhava 2,100 com 10 anos de trabalho Isso 10 anos Se eu tivesse começado há 10 anos atrás Você imagina como estaria, né? A gente fala que Às vezes a decisão que a gente toma A gente pensa assim Nossa Se eu tivesse começado antes, né? Que tem decisão que muda a nossa vida, né? Então É por isso que precisa tentar Precisa ir lá e fazer A gente não sabe Se a gente não fizer A gente nunca vai saber Nunca vai saber Precisa ir fazer Caramba! E daí Quando você começou a trabalhar com aurículo E que você começou a ganhar a mesma coisa que lá Trabalhando menos tempo Como é que foi isso? O que que você... Mudou uma chavinha? O que que foi? Logo no começo da pandemia Eu já tava assim, já No começo da pandemia Eu já tava ganhando, né? Porque teve muita pessoa Que tava sofrendo de ansiedade De estresse Pânico Então Foi aonde Eu aproveitei pra divulgar E fui mais chamado também Pros atendimentos também Me conta E como é que foi? Quando você fez as contas lá E viu que você tava ganhando Cinco mil reais com auriculoterapia Muito feliz Tipo, não precisava trabalhar todos os dias da semana Né? Porque eu não trabalho todos os dias da semana Né? É tipo coisa de três, quatro horas ali E se tem aquele paciente que fecha o pacote também Né? Ou aquele paciente que vem com a família também Né? Que às vezes vem dois, três pessoas Aí você consegue observar que você tá faturando, né? Tá crescendo, né? Tá crescendo Trinta, trinta e cinco pacientes por semana E como é que era antes já, Nilson? Você já tava ganhando? Como é que foi isso pra você? Como é que Antes eu cobrava trinta reais, né? Trinta, trinta e cinco reais a sessão Então eu tinha mais ou menos uns quatro pacientes por semana ali Então Eu não tinha tanta Sabe? Eu divulgava um pouco o serviço Mas eu tinha muita vergonha de falar Né? Da técnica, né? Porque eu tinha medo do que as pessoas iam falar também Eu tinha aquela vergonha Porque tem muita gente que não acredita, né? Tem pessoas que acham que só funciona também em conjunto com a acupuntura E na verdade, não É uma técnica totalmente independente Ó, tá com Três anos mais ou menos que eu atendo Então eu sempre atendi a domicílio Né? Sempre atendi a domicílio Mas que eu tenho consultório hoje Faz mais ou menos um ano e oito meses E tá quase pronto, hein? Aham Você vê, gente Olha isso, ó A maca e os materiais O teu espaço Isso Que legal, Jarderson E saber Saber que você Tava lá há dez anos trabalhando Numa empresa salário fixo E agora você ganhou asas, Jarderson Isso Né? Isso mesmo Independência financeira, né? Que fala, né? Independência financeira O que representou pra você, Jarderson? Tá ali ganhando cinco mil reais por mês O que representa isso pra tua vida? Nossa É um sentimento de gratidão muito grande, né? De poder ajudar as pessoas, né? De utilizar uma técnica que Que gera muito valor Que não precisa de uso de medicamento também Pra melhorar O que me faz Sempre estar ali no O que me faz estar ali no caminho também É ver o resultado das pessoas As pessoas ligarem pra você e falar que tá sem dor Melhorou Conseguiu dormir Isso só me mostra que eu tô no...